Previne Brasil, o novo modelo de financiamento do SUS. E o que você precisa saber sobre o colesterol são os assuntos de hoje no Boletim da Saúde. Confira! O governo federal lançou um novo modelo de financiamento do SUS, o Previne Brasil. Além de mudar a forma como os recursos são repassados aos municípios, o programa vai incluir 50 milhões de pessoas no acesso a serviços da atenção primária. Veja na reportagem. A atenção primária é prioridade do novo governo. Prova disso é que 50 milhões de brasileiros esquecidos pelo SUS agora vão ser cadastrados e atendidos como deve ser. Isso será possível por causa do programa Previne Brasil. O Previne Brasil, ele institui um novo financiamento, um novo modelo de financiamento da atenção primária e saúde. E é super importante os gestores municipais garantirem o acesso das pessoas, hoje que não têm acesso aos serviços de saúde, aos estabelecimentos. Para isso, precisa cadastrar. O cadastro é extremamente importante. Além de garantir o acesso das pessoas aos serviços de saúde, ele garante também mais recursos ao município. O governo do Brasil vai disponibilizar ainda este ano 401 milhões de reais para incentivar o cadastramento. O Previne Brasil começa em 2020 e os municípios terão um prazo para se adequarem. O cadastro individual pode ser realizado pelos agentes comunitários de saúde ou pelos demais profissionais das equipes de atenção primária. Os municípios ainda podem realizar o cadastro utilizando o aplicativo ESUSAB Território, disponível para agentes comunitários de saúde. Os municípios que utilizam sistemas próprios ou terceiros devem realizar os cadastros em seus sistemas e realizar a migração dos dados para o Ministério da Saúde de forma correta. Sabia que nós precisamos de colesterol? Conheça a diferença entre o colesterol bom e o colesterol ruim. E como o colesterol ruim pode causar sérios problemas à saúde. Você sabia que o nosso corpo precisa de colesterol? Isso mesmo, precisa! O colesterol é um conjunto de gorduras que nos ajudam a produzir vários tipos de hormônios. Mas é preciso ter cuidado para que ele não seja maléfico à nossa saúde. Existem dois tipos de colesterol. O LDL, conhecido como colesterol ruim, porque entra nas artérias e provoca o entupimento delas. E o HDL, o colesterol bom, que diminui a formação da placa de gordura nas artérias. O colesterol ruim aumenta as chances de a pessoa sofrer com doenças cardiovasculares. Um dos motivos da alteração dos níveis de colesterol é o consumo excessivo de gorduras saturadas e gordura trans. Elas estão em alimentos de origem animal, como carnes e ovos, e ultraprocessados, como biscoitos, margarina e salgadinhos de pacote. Mas, quando se trata de colesterol ruim, o problema também pode ser hereditário, mesmo em pessoas que tenham hábitos saudáveis. Para ficar longe do colesterol ruim, as dicas são praticar atividade física regular, manter uma alimentação saudável e acompanhar com regularidade as taxas de gordura no sangue. Nas unidades de saúde da família, o SUS oferece prevenção e tratamento. É possível se consultar, fazer exames, receber orientações e pegar medicamentos gratuitos que controlam o colesterol ruim. Por isso, procure a unidade mais próxima de você e fique saudável. Para ver outros conteúdos do Ministério da Saúde, acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Se quiser ouvir reportagens de rádio e podcasts, procure por soundcloud.com.br ministério da saúde. Você também pode assistir outros vídeos em youtube.com.br minsaudebr e ler reportagens no blog e no portal da saúde. O programa termina aqui, mas te espero no próximo Boletim da Saúde. O programa termina aqui, mas te espero no próximo vídeo. O programa termina aqui, mas te espero no próximo vídeo. O programa termina aqui, mas te espero no próximo vídeo. O programa termina aqui, mas te espero no próximo vídeo. O programa termina aqui, mas te espero no próximo vídeo. O programa termina aqui, mas te espero no próximo vídeo. O programa termina aqui, mas te espero no próximo vídeo. O programa termina aqui, mas te espero no próximo vídeo. Obrigado.